Fala galera, beleza? Daniel Terc aqui pra mais um vídeo. Vamos! Ih, rapaz. Caiu, mano. Nossa, quebrou, gente. Saiu, família. Quebrou. Hoje eu vou fazer um vídeo ligando para os fãs, mano. Para os fãs. Eu já basei o do Eric aqui, lá no Telegram. Pra vocês que não estão no grupo do Telegram, galera. Vai lá no meu Instagram. Tá lá na descrição. Fala, né? Descrição. Isso, lá na descrição, galera. Lá do Instagram, que tá lá direitinho. Vocês cliquem no link lá. Isso vai cair no grupo lá. Mais ou menos, acho que tem umas 230 pessoas lá, né? 230 pessoas. E eu vazei o número dele lá. Meu número, hein? É, acabei de vazar lá. É o seguinte, galera. Eu vou gravar a reação de cada fã lá na hora que eu atender lá. Né não? É chamada de vídeo. Isso, chamada de vídeo. Eu vou gravar cada reação de algum lá. É um vídeo diferente, mano. E vamos lá, mano? Vamos lá. Pra não ficar um joativo, porque eu tô falando muito. Meu óculos mandei. Caramba, que brilho, meu óculos. Quebrou, mano. Mas é isso aí. Bora pro vídeo, mano. É o seguinte, galera. A gente já tá aqui já. Já tá na cozinha aí. Já tá o Bertão ali. Tá o Eric. O celular do Eric tá descarregando, mano. Pena, viu, gente? É muita gente chamando. Muito fã. Não sei o que é. É. Ó o seguinte. Eu vou sentar aqui. O celular que tá perto do carregador ali. E vamos começar a atender, mano. Agora ele vai ligar na internet pra ver como que vai tá. Ligou agora. Ih, desligou, mano. Desligou de novo, gente. Tá bugando. Tá bugando. Ih, travou. Deu ruim. Deu ruim. Os vídeos do Joc tá tudo lá, velho. Deu ruim. Deu ruim. Olha, Joc. Olha, Joc. Deu ruim. Pô, vamos sentar lá fora, então. Vamos lá. Ó, senta aqui mesmo. Não, velho. Lá fora é mais clara, mais bonitinha, hein. Ah, fonega não. É lá, fora é mais clara. Olha lá o corpo. Ele tem um corpo já, né? Doendo ali. Ih, vocês vêm o vídeo rolando isso aí, vocês vêm. Entrou, puteado. Vamos lá, galera. O smartphone está iniciando. MC Ferra. Olha aqui. Gente, deixa o like. Olha aquele esmeniguido. Gente, deixa o like e me saber se tá só bonito. Se não, dá dislike, viu? Colocou no grupo já. Vocês viram, né, rapaz? Vou sair aqui pra num lugar. Voltando de novo. Nossa, desligação, mano. Esque. Nossa. Mano do céu, velho. Vai gravar, vai travar. Vai travar, mano. Caraca, é o tanto, mano. Olha que vagabundo. Voltando, gente. Mandou trava, velho. Peraí, 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 peraí. O quê? Mandaram trava. Mandaram trava? Mandou, mandou. Pera, pera. Cadê o rapazinho? Eu desliguei o wi-fi pra não carregar, tá ligado? Mandou trava? Como assim, bloqueia? Não, nunca vou bloquear, tá ligado? Nossa, uma montanha de gente, cara. Ah, você vai bloquear o rapazinho que mandou trava? Vou. Porque senão, filho. Tem isso ainda. Não fode o bagulho aqui. Caraca, é o tanto de gente, mano. Só fazer, só no Telegram, cara. É o Daniel Tormezzi? Oi, Dani. É o Daniel Tormezzi. Cara, é o tanto de gente. Você tá maluco? É o tanto de ligação, velho. É o tanto de ligação, velho. Nossa, burbura. Não dá nem pra vir, família. Jesus amado. Alguém mandou trava aqui. Ah, Erika Deva apagou, velho. Viu? Minha namorada é muita gente boa, rapazada. Ela apagou lá, Deva. Olha o telefone dela. Vamos lá. Nossa, 37. Chamada perdida isso aqui. Nossa, pronto. Caraca, mano. Carregou. Carregou de tubarão. E nós só... Ô, nós só basou no Telegram, Jô. Para. Só no Telegram, não faz verdade. Só no Telegram, só. Só no Telegram, né? Só no Telegram, mano. O celular do homem já tá travando. O tanto de jeito. E aí? Vamos ligar pra alguém, Gui? Vamos lá, então. Então vamos lá. Galera, é o seguinte. Nós já estamos sentados aqui, né? Então eu vou começar a ligar a função aqui. Você quer gravar a tela? Gravar a tela? Não, eu acho que o Jô vai dar um circunho pra cá e já grava. Beleza, eu vou pedir pro meu câmera. Câmera, vira pro lado de cá e pega a tela do celular aqui. Nossa, mano. Ó, muito bem. Carcela aí. Não, já sei tudo esse rapazinho, ó. De quem? Aí, ó. Aí, ó. Aceitar. Aceitei o Dung aqui, galera, ó. Vamos lá. E aí? Tudo bom? Tá saindo o vídeo, Dung. Oi, tudo bom? Como que você está? Ó, tem um blané. Ó o blané do Renato, ó. Ih, o blané do Renato, você viu? Gente. Que top, mano. Qual que é o seu nome? Olha lá a reação com o gatado aí. Qual que é o seu nome? Emily. Emily? Um abraço, Emily. De onde que tu tá falando? Votorantim. Da onde? Votorantim. Ah, sim. É qual o estado? São Paulo. São Paulo? São Paulo. São Paulo. São Paulo. E aí, tá curtindo? Aham. Você vai aparecer lá no canal, hein? Manda oi. Manda oi pra galera aí. Oi. Aí sim. Tá lá no grupo lá do Telegram? Tá lá no grupo lá do Telegram? Ah, tá bom. Bota fogo não, Eli. Olha o Eli que quer botar fogo aqui em casa. Agora eu faço um pouquinho, Jof. Pega desse lado mesmo. Tá da hora, né, mano? Olha lá, tá filmando ali. Salve. Tá doido. E aí? Tem que fazer muito calor aí? Recusa lá em cima. Eu vou recusar, né? Tá, não tá? Beleza, ó. Eu vou atender o teu fã aqui, beleza? Já já que a gente conversa de novo. Tá jóia? Quer um print? Tirar um print? Tá bom então, vai. Foi? É isso aí, é nóis. Um beijo. Um beijo. Beijo. Agora corta esse outro. Galera, a primeira pessoa foi, mano. A primeira pessoa foi ser... Vocês viram a reação, cara? Que top, né, mano? Vamos pra segunda, né? Vamos pra segunda. Parece que ela tá um pouco com vergonha, mas depois ela tá com vergonha. Foi soltando, entendeu? Foi soltando, beleza. Mano, é muita mensagem aqui. Jesus amado. Vamos ligando, galera. Vamos ligando. Olha o tanto de chamada doido. Aqui. Fala menos pro povo. Fala menos. Porque se não você vai falar uns 30 segundinhos só, aí já pede o print. Aí você vai falar depois. Nossa, tô dando de ligação dessa aqui. Vem cá. Gente, qual é a reta de ligação dessa? Jesus. Eu vou ligar pra ela. Liga pra ela aí, Tati. Vai. Tô ligando. Vem pra cá, câmera. É. Oi. Tudo bom? Oi. Como? Como que você está? Eu tô bem e você? Bom demais. Qual que é o seu nome? Joyce. Joyce? Um abraço, Joyce. De onde que você tá falando? De Minas. De Minas? Ah, Minas Gerais. E que eu também sou de Minas, sabia? Sabia. Ah, mas parece que tem um oi mais claro, mas... Ah, é. Tá saindo coisa aqui, ó. Eu esqueci de colocar, ó. O óculos saiu. Nossa, tá caindo. Calma aí. Nossa, que beleza. Deixa eu tirar o óculos. O óculos meu quebrou. Você acredita que quebrou? Não, não tô vendo. Aí. Tô tremendo. Ficou da hora o óculos? Ela tá tremendo ali, ó. Ela tá tremendo. Ela tá tremendo. Tá lindo? Aí, viu? Gosto da moda, galera. Ó, um oi só. Um oi escuro. Ficou top, né? Ficou top. Vai aí, que tá curtindo o vídeo? Tem um monte de gente ligando aqui, você acredita? Tá bom, Ando. É. Acredito. Eu vou ver se eu tiro o oi desse outro aqui. Mas não sai. Não sai. Já quebrou, Thalinha. Eu deixei o pé puxar e quebrou, ó. A gente tá doido porque você chega aos 5K. Oi? A gente tá doido porque você chega aos 5K. Ah, se Deus quiser. Vai chegar. E aquele Instagram que vai ser sorteado. Vocês sabem, né? Essa conta pode ser sua. Vai vendo? Ganhando a conta. Todo mundo querendo. Todo mundo querendo. Todo mundo querendo. Nossa, se Deus quiser vai dar. Vai vazar meu número, hein? Nossa, o do Eric já tá travando o celular dele. Um monte de gente ligando aqui. Pode tirar o frente? Pode. É nóis, velho. Vamos tirar lá, vai. Ó, coraçãozinho. Vai. Vai sim, mesmo. Ó, nóis. Um abraço. Um beijo ao coração. Eu vou ver se eu... Quero mais um funk, porque tem um monte de gente ligando. Tá joia? Imagino. É isso aí. Um beijo. Um abraço. Um beijo. Um beijo. Tchau. Coraçãozinho. Fui. Cara, que vídeo top, mano. Mano, dá uma sensação boa, cara. Dá um desejo realizado, cara. É muito top, mano. Não sei o que falar. Tipo, eu fico bobo de ver o carinho que o pessoal que tem pela gente, né, Jó? Cara, o carinho que as meninas... As meninas ligam, pedem pra fazer um vídeo seu, cara. Cara, tipo, se eu tiver com o Daniel, faz um vídeo, manda, cara. Tenta ligar. Gente, resumindo, eu nunca imaginava isso, cara. Eu nunca imaginava. Tipo, né, Jó? Vem, velho. Nunca, cara. É. Galera, tem hora que a gente não... Tipo assim, no carinho é real, cara. Tem hora que a gente fica com... Sem saber, sabe? Pode ligar a pressa? Pode ligar, pode ligar. É, galera. Eu tô... Nossa, eu tô... Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz aí pelo carinho do pessoal, hein. Eu vou tirar o boné, primeiro. Deixa eu colocar meu óculos. Jovem, juventude, Daniel. Ela tá mó de um aí, só. Olha lá. Tá da hora o meu óculos de um aí, só? Tá da hora. Vamos ver se vai atender. Como vê se vai atender? Vai outro. É muita gente que já ligou, galera. Porque faz tempo que o número devasou, entendeu? Faz uns 30 minutos já, né, que o seu número vai... Manda um áudio pra ela atender, vai. Manda um áudio pra ela. Que já ligou, entendeu, galera? Um monte de gente já ligou aqui. Nossa, tanta ligação. Vem aqui, cara. Vem aqui, só quando eu mostro aqui. Bora. Demais. Tirei, tirei também. E aí? Tudo bom? Tudo bom e você? Bom demais, velho. Tá, Eduardo. Pode mostrar. Tá correndo, mano? Eu tô correndo, velho. Cuidado pra não cair, pelo amor de Deus. Cai não. Não cai. Pelo amor de Deus. E aí? Tudo bom? Como vai as coisas aí? Mano, eu tô tremendo, velho. Mano, eu vou chorar, velho. Não, chora não. Chora não. Segura, segura. Ai, gente. Eu tô muito emocionada. Nossa, gente. Ela vai chorar. Chora não. Como vai as coisas aí? Qual que é o seu nome? Denise. Denise? Denise, um beijo, um abraço. De onde que tu tá falando? De Belo Horizonte. De Belo Horizonte? Pertinho, cara. Do lado aqui. Do lado, velho. É, eu sou doida pra ir a gente conhecer, velho. Não, pode. Eu vou esquecer. Pode vir, velho. Pode vir pra cá. Sabe onde é a minha cidade de Carmo da Cachoeira? Hã? Sabe onde é a minha cidade de Carmo da Cachoeira? É só pesquisar no Google que eu achei aqui rapidinho. Rapidinho. Ô, gostei dessa. Gostei dessa. Começou? Beleza, voltando. Essa eu gostei. Essa aí merece like, galera. Essa aí, eu gostei. Do jeito que ela falou, colocou no Google e vem. É o Reis, no caso, que fala, né? É Reis ou o Maps que fala? É o GPS. Google Maps. Google Maps. Se você não me dá um comigo que você falou. Oi? Se você não me dá um print. Não, a gente tira agora. Vai. Ai, que linda. Aê. Um beijo. Obrigado. Eu que amo vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Ó, o que você achou desse óculos aqui, ó? Renata, gostei. Ó. Obrigado. Ó. Aê. Essa aqui é animada, cara. Essa aqui é animada. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Ó, faz o seguinte. Qual que é o seu Instagram? Dedê Estefano. Qual que chama? Dedê Estefano. Ó, galera, ó. Dedê Estefano. Segue ela lá, galera. Porque eu gostei dela. É gente boa demais. Essa. Essa é animada, mano. Essa eu gostei. Ó. O que eu falei pra essa pessoa, eu vim pra cá e falo assim, não, eu já viro o Google e vem. Mano. Essa eu curti, mano. Não, essa é fã mesmo. Essa eu gostei. Essa é animada. Mais gente assim que não esquenta. Tá doido. Muita gente boa. Dedê. Brincador, né? Não chora. Não chora, não. Ó, um grande abraço. Um beijo. Eu vou ver se eu atendo mais gente. Porque tá cheio de gente aqui querendo entrar em contato aqui. Eu vou ver se eu coloco mais gente, tá? Um beijo. Até da já. Ó, o povo que vai te seguir lá, hein? Dedê Estefano, galera. Ó, segue ela lá. Muita gente boa. Né não, Jorge? Super, super. Super. Você viu o que ela falou? Põe no burro e... Põe no burro e vem. É isso aí. Você tá doido. Você tá doido. É isso aí. Dedê, um beijo. Dani, eu mereço um bom e muito sucesso. Muita saúde pra você e sua família. Ó, obrigado. Pra você também. Você é uma pessoa muito legal. A gente gostou muito de você, tá? Tá. Tá, Joyce? Um beijo. Tá. Um beijo. Beijo, tchau. Muita gente boa, né, gente? Muita gente boa. Tá, muito obrigado, mano. Muita gente boa. 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 Vamos aceitar mais um. Aceitem mais um. Ah, você não aceitou já. Vamos. Tem que ser de vídeo. Vamos de vídeo. Vamos de vídeo. Tá. Vamos de vídeo, vai. Tá vendo? Mais um aqui, jovem. Cheguei. Oi. Tudo bom? Tudo. Qual que é o seu nome? Eduarda. Eduarda? Como que você tá, Eduarda? Eu tô bem. Ah, tá bom. De qual cidade você fala? É, Chaxim. Qual que chama? Santa Catarina. Santa Catarina? Chaxim, Santa Catarina. Santa Catarina. Ei, mas tá longe daqui, hein, de Minas, hein, mano? Você tá doido, tá muito longe. É, dá uns KM, não dá? Dá uns KM. É, tá frio aí? Não, tá quente. Tá quente. Por isso que eu tô vendo, tem um ar-condicionado e parece que tá até ligado. Eita, nós. E aí? E tá gostando do vídeo? Tá curtindo? Eu acho que ela entendeu. Calma aí. Deixa eu acusar. É porque muita gente me ligando no mesmo tempo, sabe? Aham. Aí você sabe como que é. Mas aí, tá curtindo? Tô. Tá curtindo, né? Da hora. Qual que é o seu Instagram? Divulga aí. Quê? Qual que é o seu Instagram? Eu posso falar do meu EPC? Oi? Posso falar do meu EPC? Pode, pode sim. E da ponta XJ6. E... É... Qual que é o meu? É re... Da XJ... Re... Da XJ6. Re... Da XJ6. Isso aí, galera, ó. É o ponto da XJ6. Galera, vai lá em... Re... Beleza. Re... Da XJ6. Galera, vai lá e segue ela lá, hein. Segue no fã-crube dela lá. Do UFC que fala, né? É isso aí? Aqui, ó. A nova moto que eu tô querendo abrir, ó. Vamos ver. Vamos ver se você vai curtir, ó. Os álculos assim. Será que fica bom? Ficou bonito. Ai, sim. Gostei, ó. Agora gostei. Agora... Fica até sem boné. Fica parecendo com aquelas caras de nerd, não fica? Fica aí. Fica um pouquinho. Não, não, não. Estamos aqui. Ah, tá bom. Agora eu vou lançar essa moto aqui. Não. Na hora que você for ver esse vídeo no meu canal, você vai ver o que aconteceu com esse óculos meu no começo do vídeo. Aí você vai entender porque tá assim. Tá jóia? Tá jóia. Tá jóia. Ó, fica assim, então. Um beijo. E o que que é tirar um print? Ó, assim. Bola aí, então. Vai. Foi. Foi? É isso aí. Um beijo, um abraço. Prazer imenso te conhecer aí. Muito obrigado pelo carinho. Tá jóia? E fica ligadinho lá. Fica ligadinho lá que esse vídeo vai sair lá no canal, tá jóia? Jóia. Galera, é muita gente, cara. Nossa, Deus. Calma aí. Chamou de voz, não. Vamos de vídeo. Tem alguém aí? Nossa, um monte de olho. Jesus. Vamos lá. Vamos ver se eles infartam hoje. Ah, as meninas tá... Vamos lá. Mano, é em peso, é muita gente, cara. É muita galera. Olha, olha. Conectando. Vamos ver. Vamos atender. Atendeu! Êêêêêêê! Éêê! Você caiu, caiu. Calma aí. Caiu. Chamou de voz não. Eu quero que... Ah, entendeu. Êêêê! Voltou! Voltou, voltou. Oi? Tudo bom, velho? Oi, tudo bom? Oi? Qual que é o seu nome? Como você tá? Eu tô bem, Crisadeu, e você? Oi? Oi? Eu tô bem. Tá bem? Maria Clara, eu tô bem. Opa, foi mal aqui por causa que teve um que me ligou em seguida aqui, deu um bug aqui. É muita gente me ligando. É como que você chama mesmo? Maria Clara. Maria Clara, um abraço, um beijo. Eita, nós. Da onde que tu tá falando? Eu sou de São Paulo, mas eu tô morando na Bahia. Na Bahia? Uh, Bahia é um pouquinho mais longe, Bahia é um pouquinho mais longe, né? Bahia é um pouquinho mais longe. Mas é, São Paulo é pertinho da minha cidade. No máximo, a hora de dar uns 300 carmes só, né, Jove? É uns 300, é uns 320. É pertinho, pertinho. Pertinho é pertinho assim. Mas e aí? Tá curtindo? E aí? Mas e aí? Tá curtindo? Tá curtindo, né? Isso aí, conversa lá mesmo, por causa que eu fico olhando. Aqui, ó. A nova moda agora, ó. Gostou? Eu não peguei meu óculos. Eu não peguei meu óculos, mas eu tenho óculos também. Tem, ó? Pega lá, pega lá. Pega lá, panevei. A gente vai tirar um print de óculos. Pega lá. Pega lá. Aê. Vamos lá. Gente, é muita gente, galera. Tudo da hora tocando, ó. Caralho, dá um não longe aí. Galera, resumindo, só fazer um vídeo no Telegram só. E aí? Só não é que tá com medo, tá? Tá com vergonha, tá? Primeira vez, mano. Aê, pegou o óculos, pegou o óculos. Vamos lá. Um print? Vamos lá. Vai, já é um print. Pera aí. Vai. Beleza, vai. Pera aí. Tá bom. Maria Clara, muito obrigado pelo carinho. É, eu vou ver se eu atendo mais umas pessoas aqui, porque é muita gente que tá tentando me ligar, sabe? Caramba, o meu celular tá... É bastante, gente. Aí eu tô tentando entender. Teve um aqui que eu comecei a conversar. No vídeo, o que você vai ver? Por causa que esse vídeo aqui vai pro canal. Você vai ver um tanto de minuto que eu fiquei conversando. Aí acabou atrasando um pouquinho. É bastante, é muita gente. Maria Clara, muito obrigado pelo carinho. E... Fica ligadinho, às vezes hoje vai ter live. Tá jóia? Aí vai lá na live lá. Vai fazer live hoje, Dan? Oi? Você vai fazer live hoje? Vou. Hoje eu vou fazer live. Oi? Você vai fazer live hoje? Hoje eu vou. Quando você vai estar ligadinha lá? Vou. Já tenta. Ah. Não sei se você vai lembrar, mas eu sou a dona. A dona de qual? Eu sou a DEDICU RE, sabe? Olha pra você qual que é? DEDICU RE. Ah! Sentido RE? Você que é a dona? DEDICU RE. DEDICU RE, né? Aí, galera, ó. A dona do DEDICU RE aqui, ó. Do Instagram aqui, ó. Vai lá no Instagram lá. Segue. DEDICU RE. Ah, ela que é a dona. Ó, mas seus responsáveis lá da hora. Eu vejo. Ó, vejo todos. Às vezes o povo pensa que eu não vejo, mas eu fico ligadinho aqui. Fui abrir um celularzinho que eu tô canto assim, vendo. Tá jóia? É isso aí. Muito obrigado pelo carinho. Eu vou ver se eu... O que está atendo mais pessoas aqui. Ó, live hoje, hein? 10 horas da noite. Pode ser um horário bom, né? 10 horas da noite hoje. Vai. 10 horas, live hoje. 10 horas. Live hoje. Isso aí. É isso, não isso. É mesmo fazer com que eu tinha uma live lá no YouTube. Dá certo. Dá certo. Vamos ver o que dá. Mas aí, senhora Clara, eu vou atender mais um aqui. Depois, né? Volta aí, tá? Um beijo. Tá bom. Tá bom, um beijo. Beijo que amo. Opa, também amo vocês. Tchau. Muita gente boa, né, gente? Galera, eu acho que eu vou ter encerrado esse vídeo por aqui. Eu, quantas pessoas eu atendi? Por causa que eu... Tipo assim, galera. Meu problema é que eu converso muito. Quer ficar um pouquinho mais doido, mais ou menos? Mais doido vai ficar... Vamos fazer o seguinte, galera. Segunda parte do vídeo. Quem gostar desse vídeo aí, galera, ligando para o... Não, galera, é um absurdo. Um monte de gente ligando aqui. Galera, se vocês quiserem a segunda parte desse vídeo aí, deixa um comentário, deixa like, se inscrevam no canal se você não for inscrito. Eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, mas em off, mas em off, galera. Eu não vou gravar. Eu vou tentar entender tudo o que é indo, mas não vou gravar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas é isso aí, galera. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado pelo carinho de todos aí. Eu vou tentar fazer a segunda parte. Eu acho que a segunda parte vai dar boa. Eu acho que com certeza vai ter, galera. Deixa nos comentários aí, galera. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E deixa nos comentários aí, galera, que eu vou estar lendo todos e dando atençãozinhos em todos, beleza? Um beijo. E até o próximo vídeo. Valeu e... Tchau, 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 tchau E aí